Estou esperando o senhor Araújo puxar aí o negócio, o que aconteceu ontem lá no Ninho do Urubu, violência, agressão, mortes, uma desgraça. É o atunto 8 da pauta aqui, inclusive. Ó, travou, aí, ó. Proteste o Ninho do Urubu, jogadores sendo alvejados com ovos também, botaram ovos na cara dos jogadores. E aí, Broca, o Tavares, olha lá a imagem do Ninho do Urubu, a galera protestando, jogadores chegando. Violência. Não, eu vi isso, eu vi isso, você tem que realmente estar muito puto da vida com o time, porque ontem estava, essa hora aí, foi de manhã, matava um calor, maluco. Foi a hora que eu saí daqui da rádio aqui, umas 10 e pouca, 11 horas. Cara, um sol, meu irmão, que estava ontem, ontem eu fui fazer fisioterapia, duas e pouca da tarde, meu amigo, matava um calor. Eu quase voltei para casa, falei, é possível, meu irmão, que calor é esse, pelo amor de Deus. E os caras lá, meu irmão, em bar do sol, a maioria sem máscara, gritando, batendo nos carros. Pior que bate em qualquer carro, não sabe nem qual é o carro que está entrando, sem carro de jogador. Ô, Tavares, vou falar uma coisa interessante rapidamente aqui, que eu estou rindo um bocado aqui. O Patrick Montenegro, que é nosso membro, sempre participa aqui, ele falou que o Lisca subiu duas vezes com a América Mineira, e agora é conhecido como Bilisca. E o Bilula era conhecido como Lula antes de assumir a sua bissexualidade. Agora é Bilula. Eu ri disso pra canudo, cara. Queria dividir com vocês que não acharam a menor graça. Tudo bem. Mas eu ri pra caralho. Eu acho que o Bilula também não achou graça, não. Eu sou bom bildo, cara. Ô, Tavares, tu falou aí o negócio de bater nos carros, cara. Aí vem uma passagem que entra um carrão aí, nego, vai lá e pá, não sei o quê. Aí vem o Citroën, aí nego olha pro Citroën, e apesar de ser um Citroën novo, aí nego olha assim, te passa direto, vai direto, vai direto. Jogador não anda de Citroën, né, cara? Isso é administração, isso é o cara da administração. Deixa eu passar. É, passa, passa, passa. Esse aí não vamos bater, não. Eu vi essa porra. É, aí ontem não se sabe se foi por causa disso ou não. Teve uma reunião séria lá. A própria direção do Flamengo já tinha admitido uma certa culpa, né? Que a culpa não é só do nosso Rogério Senne. E não é mesmo, né? Não é mesmo. É também do Rogério Senne, porque o Rogério Senne, ele não tem moral nenhuma perante o grupo e mostrou isso algumas vezes ali. Aquele papo com o Gabigol ali na beirada do campo, parece que o Gabigol tá falando assim, pô, o que você tá falando, meu irmão? Você tá falando merda. Porra, porra, tá bom, tá bom. Tá bom, tá, vou lá, vou lá. Porra, você vê que ele não tem a mínima, não tem uma jogada. O Flamengo não surpreende mais ninguém. Os jogadores perderam a vontade, perderam a confiança de chutar pro gol, de fazer uma jogada mais aguda. O próprio Bruno Henrique, que era um cara que partia pra cima, fazia jogadas, cruzava, brigava. Hoje tá caindo sozinho no chão, não se embola com a bola e a perna, cai sozinho. Cruz errado. Os laterais que passavam, o próprio Arão, que fazia essa jogada de ultrapassar, não faz mais. O time tá completamente perdido. Tudo bem que o Domi, quando teve lá, deixou uma lacuna ali que o Flamengo se esqueceu de jogar bola durante três ou quatro meses ali, três meses e meio, sei lá que ele ficou no Flamengo e meio que esqueceu o que ele tinha feito no ano anterior. Mas o Rogério Senna chegou lá pra apagar, como se fosse pra apagar o incêndio lá, pra jogar como o Jorge Jesus jogava e não tá fazendo isso. Uma coisa é você achar que os jogadores podem fazer aquilo. E a outra é você passar como os jogadores têm que fazer. Você armar um time como ele armou com o Pedro de centroavante, de fixo na área lá pra fazer o cruzamento, se os laterais não cruzam. O Felipe Luiz, com 10 minutos no segundo tempo, tava morto. O Isla já entra em campo morto. Não faz uma jogada de nele de fundo, não faz nada com o centroavante de fixo na área. Pra quê? Se ninguém vai cruzar a bola pra ele. Aí o Pedro tem que sair da área, que não é a dele. Quer dizer, e Gabigol no banco. O goleiro César, que demora três anos pra pular. Botou o Gustavo Henrique de saída, depois tirou. Botou o Arão na zaga e bota o Diego no meio de campo. Se arrepende, bota outro zagueiro. O Gabigol não pode jogar com o Pedro e com o Bruno Henrique. Mas o outro lá, o moleque, agora esqueci o nome dele. Carlos, Carlos. Pediu pra voltar. Rodrigo Muniz. Rodrigo Muniz pode jogar com o Pedro. E o Gabigol não pode. Quer dizer, são coisas que... E a gente vê com esse negócio do Diego e do Felipe Luiz pedir pra mudar horário. Eu posso pedir aqui, tô na rádio aqui, eu posso pedir pra mudar de horário, final de semana. Mas você tem que ter a quiescência de todo mundo, meu irmão. Todo mundo tem que saber. Você não pode chegar, eu quero trocar de horário, foda-se, bota aí o cara no meu horário aí, que eu não vou trabalhar. Porra, não dá, bicho. Não dá. Você tem que ter uma hierarquia. Eu acho que essa hierarquia pro Flamengo tá meio fraca lá no Flamengo. Acho que o Neguinho meio que... Ah, deixa aí que ele vai embora sozinho. A gente tá ganhando tudo. Deixa quieto. Deixa fazer o que for. E não é assim, né? Os jogadores meio que tomaram conta lá, tomaram as redes da organização do Flamengo. E aí fica difícil. Se não tiver alguém ali com pulso forte ali, como tinha em 2019 o Jorge Jesus. E o próprio Braz, né, que mandava, às vezes, tinha jogo, mesmo o Flamengo liderando e tudo, tinha jogo, tinha reunião, entrava no vestiário e gritava, que porra é essa, não sei. Hoje não tem mais isso, né, cara? O próprio Rogério Senne, que você via lá no Fortaleza gritando, batendo, xingando, cacete, é que ele não faz porra nenhuma. Fica sentadinho lá, de vez em quando levanta, balança a cabeça, dizendo que não foi. Esse domingo agora parecia até que ele tava se despedindo. Só vai apertando a mão de todo mundo, valeu, valeu. Batendo nas costas, valeu, valeu, valeu. Valeu, falei, ih, tá se despedindo, vai embora. Você não acha também que os jogadores têm culpa, não? Porque os caras não tão jogando a bola que jogaram em 2019, não? E não é com o Domi, não é com o Maurício de Souza, não é com o Senne. Já com o Jesus, eles já não estavam com aquele elan de 2019. É, mas jogaram com o Jesus, quando o Jesus se despediu, até... Jogaram, não, no final, não. Jogaram, pô, ganharam. Final de Jesus, né? Ganharam o bem do Atlético Paranaense lá na Recopa, ganharam o bem lá do... Mas o Atlético era o time todo reserva, Tavares, pô. Não, claro que não, pô. Claro que era. Onde que tava do reserva? Já falamos aqui, isso aqui, todo ele. Mas é claro que não. Você tá maluco, cara. Eu não sei, mas isso foi antes de entrar de férias, não foi? Aí depois os caras entraram de férias, não foi? Não, foi em janeiro, cara. Foi em janeiro, o Flamengo não teve férias. Aí depois o Flamengo entrou de férias e entrou o time de garoto pra jogar o campeonato carioca. Carioca, exatamente. Aí depois passou lá, 21 meses, sei lá, voltaram os titulares com o Jesus. E nesse tempo o Flamengo não tava jogando a mesma bola de 2019. Tava ganhando do Bangu, tava ganhando do Cabo Frese, tava ganhando com volta redonda e tal. Mas não tava aquele futebol. E o ano inteiro também não tava futebol. Porque não é só o técnico, os caras também caíram muito de produção. Ah, mas aí já tinha o papo do Jesus sair, desde o início. Então o Flamengo é só o Jesus. Mas o Jesus é tudo. Era a organização que ele dava. Jesus na vida da vida. Jesus é Jesus. Era o pulso forte que ele tinha lá. Ele mandava, tinha uma equipe dele. Ele não ia sozinho. Ele mandava. Ele tinha moral com o elenco. O elenco fazia, dava esporro na cara de todo mundo, lá na frente de todo mundo. E neguinho baixava a cabeça, é isso aí, seu Jorge, não sei o quê. Mister, né? É isso aí, Mister, valeu. E fazia o que ele queria. Depois que ele saiu, depois que ele já... Esse papo, desde o final... Desde o Jesus, cara. Antes de sair das férias... O Jesus é maior que o Flamengo, é isso? O Jorge Jesus é maior do que todos. O Flamengo sem o Jesus, sem o Jorge Jesus, esquece. O Flamengo de 2019, sem o Jorge Jesus, esquece. Não, não, estou falando daqui para frente. Não, mas tem que entrar um treinador que tenha pulso. Não é o Rogério Cerni, nem o Domi. Não é. Aqui, olha. O problema são os jogadores. Maneta, né? O treinador maneta, né? Não, é sem mão, né? Mas aí você perde o pulso, né? Quando você perde a mão, né? Depende, né? Ah, pois é. Cara, a grande real é essa. Que os jogadores também precisam ser cobrados. Que não estão apresentando nada. Que é muito fácil botar conta no treinador, né? Não, o problema é que em alguns jogos o Flamengo apresentou. O sucesso, cara. O sucesso subiu a cabeça, eu acho. O Flamengo apresentou alguns jogos. O Flamengo apresentou um futebol interessante. Contra o próprio Fluminense. O Fluminense foi sufocado de uma maneira no primeiro tempo, que o Flamengo podia ter metido 4, 5 a 0 naquele primeiro tempo. Foi um bom jogo contra o Corinthians também. Contra o Corinthians foi bom. Principalmente para a torcida do Fluminense, para quem está brigando ali pelo G7 e G8, uma vaga na Libertadores. A CBF disse que o vice-campeão na Copa do Brasil, se o Palmeiras ganhar a Libertadores e ganhar a Copa do Brasil, o Grêmio não garante vaga na Libertadores pela Copa do Brasil. Então, o vice colocado da Copa do Brasil, se o Palmeiras ganhar a Libertadores e ganhar a Copa do Brasil, não tem essa vaga. Então, se o Palmeiras ganhar as duas competições e o Palmeiras estiver ali em sexto lugar no Brasileiro, só vai até o G7. Se o Grêmio ganhar a Copa do Brasil e o Palmeiras ganhar a Libertadores, e os dois estiverem lá em cima, aí você tem sim o G8. Então, o G8 só se o Grêmio ganhar a Copa do Brasil e o Palmeiras ganhar a Libertadores da América. Ou o Santos, se o Santos estiver lá em cima também no Campeonato Brasileiro. Então, o mais importante para os outros times é cada um ganhar uma. Cada um ganhar uma. Palmeiras... Vai esticando o tapete. Vai esticando o tapete. Não o Santos, né? O Palmeiras. Porque o Santos está lá atrás. O Santos veio também em cima. Tá, beleza. Eu tiro assim, por exemplo, Botafogo. Claro que os dirigentes destruíram o clube há anos. Vem destruindo o clube. Claro que os treinadores... Botafogo teve cinco treinadores horrorosos no ano. É claro. Mas a gente não pode esquecer que os jogadores também não estão fazendo a parte deles, cara. Independente do treinador, independente... O mínimo dos caras, a gente não tem visto. Entendeu? Por isso que eu falo que a gente tem uma tendência mesmo a culpar treinador. Ah, o treinador é uma rocha. Que é mais fácil. Que é mais fácil, que é um só. Mas, pô, os jogadores são horrorosos, cara. No meu caso, né? E o Nuno do Flamengo... É, mas não é o caso do Flamengo, cara. Então, é o que eu estou falando. O Nuno do Flamengo nem são horrorosos. Mas não estão jogando. Não estão produzindo a mesma coisa que produziam. Que os caras não vão me convencer. Eu vejo os jogos aí. Os caras... O Bruno Henrique voltou aos paulo dos tempos. O Bruno Henrique não é um penteiro do que ele jogou no ano passado. O Gabigol não é um penteiro do que ele foi no ano passado. O Gerson não é um penteiro do que ele jogou no ano passado. Mas as pessoas... E aí eu digo à imprensa de uma maneira geral. Tem essa boa vontade de dizer que, olha, agora está voltando a ser... Não está, saca? Não está. Porque é muito fácil pegar o treinador, pegar... Então, eu sempre... Eu não divido, não, irmão. Os caras têm muita culpa. Os dirigentes, seja do Flamengo, os dirigentes do Botafogo, têm culpa pra caralho. São os maiores culpados. Os treinadores são horrorosos, ok. Mas os jogadores, cara, eles também têm que fazer a parte deles. Têm que se preparar melhor. Tem que ver como... Uma falta orientação, cara. Mas isso é individual também, Itamar. Exatamente, mas é isso que eu estou falando. Você chegar pro Everton Ribeiro e posicionar ele melhor em campo, é diferente você chegar pro Cícero e posicionar melhor em campo. O Cícero não vai aprender a jogar. O Everton Ribeiro não precisa aprender a jogar. O Bruno Henrique não precisa aprender a jogar. O Arrascaeta não precisa aprender a jogar. Mas aí você vai e coloca o Vitinho na lateral direita. Isso aí ele tem culpa. Aí bota o Larão, o Zaqueiro... Mas foi uma coisa de exceção, uma burrice. Foi uma burrice de exceção. Ele não tira o Isla. Ele não tira o Isla, que está jogando mal, pra botar o lateral do Juvenil lá, que seja. Não tira. Não tira o Felipe Luiz, que está morto. Aí bota o Renê, que não está jogando nada. Aí o moleque que está jogando, voando lá no Juvenil, ele não bota. Por quê? Porque não tem moral. E não tem capacidade também. Se deram uma sequência também, deram uma sequência pro Matheusinho e começou a entregar a paçoca. Mas isso é uma outra história. O Everton Ribeiro, você fala, tem que ensinar, ele vai dar o retorno. Beleza. Mas o básico o Everton Ribeiro não está fazendo. Está perdendo bola com drible no meio campo, gerando contra-ataque. O Gerson está tendo que fazer falta por trás, como fez agora contra o Ceará, porque não está alcançando mais o filho da puta na corrida. Não está sabendo mais proteger a bola. O Arão entregando a paçoca. Entendeu, cara? Beleza, o coletivo é uma merda, mas individualmente também os caras não estão entregando. É isso que eu estou falando. Tudo bem, o Rogério Senna erra demais, o Domi errou demais, o Maurício de Souza. Só quem não erra é Jesus, por motivos óbvios, obviamente. Vamos lá. É, beleza. Mas é isso que eu estou falando, Ló. Só para terminar hoje. Fala. Fala, fala. Jesus parava os treinos, dava expor. Você via nos treinos do Jesus. É completamente diferente. Para o jogo, no intervalo do jogo, já saía descendo a mamona nos caras, exigia, orientava os caras. Você não vê isso no Rogério, cara. Você não vê ele fazer a mesma substituição sempre, assim como o Domi. Fazia a mesma substituição sempre. Era a mesma coisa. Olha, o Jorge Jesus também. O Jorge Jesus também fazia sempre a mesma substituição. O problema todo, Tavares, que eu estou dizendo, resumidamente, é o seguinte. Que individualmente os caras também não estão entregando, entendeu? E aí depende de posicionamento. O Bruno Henrique não está dando mais aquelas arrancadas. Ah, mas porque o Doni está botando ele para marcar. O Rogério Senna botou ele lá na frente. Ele não está fazendo mais aquilo. O Arrascaeta é sombra do que ele foi ano passado. Não está fazendo mais jogadas brilhantes. E aí não é posicionamento só. É também uma coisa individual. É isso, é isso. Porque a gente pega e individualiza o problema. Quando o problema é muito maior, cara. Os caras também têm que assumir a responsabilidade. A sensação que dá é que a galera se acomodou pra cacete, cara. Os jogadores, Dudu, estão acomodados ali e estão jogando com nome também. Eu concordo isso com o Lopes, cara. Eu acho que os caras ali perderam aquela gana de querer ganhar tudo, de querer conquistar, que os caras tinham, cara. Tudo bem que o Rogério pode não ser um cara que desperte isso neles. Pode ser. Mas eu acho que os caras estão muito acomodados, Tavares. Essa é a sensação que me dá, cara. O Gabigol é banco, cara. É justamente isso. É justamente isso. Mas é justamente isso que eu estou falando, cara. Ele está meio gosso no Fluminense. Quer botar a bota, não quer. O Jorge Jesus cobrava os jogadores. Mas é exatamente isso que eu estou falando. O Jorge Jesus cobrava. Eu viajou com o Flamengo ganhando de 3, 4 a 0. O Jorge Jesus gritando lá do campo. Vamos embora, porra. Para de tocar bola no meio de campo. Vamos para frente. Estava esporro, cobrava. É verdade. Eu vejo isso no Domi. O Domi ficava sentado o tempo todo. O Rogério fica em pé o tempo todo e não faz nada. Só balança a cabeça quando o Flamengo toma... Tem um detalhe também, Tavares. O Gabigol faz uma merda, faz uma cagada. O Gabigol faz uma cobrança, orientação, conversava. O Gabigol faz uma merda, faz uma cagada, é expulso. Seja lá por um motivo que for... Você emocionou. Não. Eu me emocionei não, porra. Vocês estão me vendo? Estou trabalhando. Ah, então. E aí o que acontece? Vai o dirigente lá. Como é que é o nome do dirigente lá? É aquele gordo. O gordão. O famoso aí que virou vereador. Bárcio Braz. Abraço, Gabigol. Pô, Gabigol, o que é isso? Pá, não sei o quê. Tá bolado, porra. Não sei o quê. Braz. Entendeu? Isso aí. Passa a mão na cabeça e tal. Então todo mundo tem culpa. É isso que eu estou falando. O Manuel é uma coisa do só treinador. A impressão que eu tenho é que vale muito ser amigo dos caras. Aí o esporro é meio pé no freio, sabe? Cara, tem uma história aí que o Diego escolheu, acho que o preparador físico. O preparador lá, sei lá o que... Indicou lá o preparador físico. Indicou lá. Então, isso aí é diretoria. O preparador revê um junto. Isso é um problema da diretoria. Não é do treinador. O preparador físico dele, pessoal. Mas o Fred tinha um primo que trabalhava no Fluminense também. O cara ficar sem... Com camisa de treino no banco de reserva, sem chuteira. O diretor lá, o Gordinho, que é diretor fodão, tem que dar um esporro. Tem que dar uma chamada. Mas ele prefere o quê? Abraçar o Gabigol. Mas é o Gabigol, né? Fica nervoso e tal, o que é isso. Entendeu? É o Gabigol. Aí dá um cartuque neles. Aí fala assim, ó. Pô, meu irmão. Os caras estão vendo na televisão aqui. Aí o Marcos Braz vai lá. Fulano, fala pro Gabigol aí botar a porra da camisa e a chuteira. E deve estar falando lá na televisão. Aí ele vai e bota a camisa e chuteira. Entendeu? É isso. E é porque o Gabigol resolve. Só que não tá mais resolvendo, né, cara? Os caras não tão mais resolvendo. Tem dois WhatsApps aí. Bota aí. Isso aí não é um problema. A gente tá falando do Flamengo porque o Flamengo é o caso. Mas eu citei que o Botafogo. O Botafogo é a mesma coisa. Não tem comando, sabe? E os caras são ruins. Pior ainda, porque os caras são ruins. Não tem comando, não tem diretor, não tem treinador, não tem jogador. Não tem porra nenhuma, sacou? E a torcida se desesperando, brigando torcedor com torcedor, discutindo. É isso, sacou? E aí não dá pra cobrar só o dirigente, sacou? Tem que cobrar pra caralho os caras, porque os caras fizeram muita merda. Mas tem que pegar também a porra dos jogadores e dar esporro também. Parar com esse negócio de ficar passando a mão na cabeça. Tem que pegar... Ah, Lopes, você passou a mão na cabeça do Marcelo Benevenuto e do... Passei a mão na cabeça de ninguém. Eu não vi foto, não vi nada, não me seleviando de ficar acusando aqui. Acusei o Henrique Castelli, porque a lenda urbana tá aí, é igual a loura do banheiro. Entendeu? Agora, não tem, não tem que ficar... Uma coisa é você brincar, chamar o Matheus... Eu não vou lembrar agora, mas o Marcelo Matos de Marcelo Mataus, tal, não sei o quê. É diferente de ficar, porra, cantando com os caras. E é isso que os caras fazem. Os caras estão cagando pro clube. E só quem se fode é o torcedor.